E é isso aí galera, estamos aqui no Japão aqui ó, no mundo estoradão né, e é isso aí galera, saímos de São Paulo, tudo certinho, só que não acertou o avião, o avião atrasou, isso daí é que arrepi em vários outros atrasos, saímos de lá com uma hora e meia de atraso, duas horas de atraso mais ou menos, aí chegamos na França e não deu tempo de ir de nada, aí pegamos outro avião, jogamos pra cá pra toque, só que o avião também chegou em cima do horário, não deu tempo de tirar as malas, e peguei um ódio na Panagora, tá, agora são 12h30 da tarde, e o próximo voo vai sair às 6h30 da tarde, mas é o dia inteiro aqui, e apesar de chegarmos bem, todo mundo cansado, mas estamos aqui no Japão, vai pra outro mundo, é outra realidade, completamente diferente do Brasil, vai ter vídeo falando a respeito disso, tá, segue aí o canal, porque agora é temporada 2019, outra expectativa, outros vídeos, beleza galera, tamo junto, forte abraço, é nóis!